Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Começando um GPS político muito pedido por vocês. E hoje eu vou conversar com Tabata Marawa. Estava muito ansiosa para essa conversa, então simbora. Você toparia abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto pelo Brasil? É o cuidado das pessoas, é a dignidade, é a justiça social, entendendo que o caminho melhor para a gente chegar nisso é uma economia competitiva, é uma economia desenvolvida. Assim, é matemática. Então, se a gente quer uma manifestação plural, colorida, que tem chances reais de pautar o impeachment do Bolsonaro, matematicamente vai precisar incluir quem votou 17, no primeiro e no segundo turno.